O padrão climático dos últimos dias se mantém e a estiagem e o tempo seco continuam em toda a Costa Leste. Nesta quarta-feira, o céu fica com poucas nuvens. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 17 e máxima de 32 graus. Bataguaçu apresenta a mínima de 15 graus e máxima de 31. Em Paranaíba, a mínima de 17 e a máxima de 31 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 17 graus e máxima de 29. Em Brasilândia, a mínima é de 14 e a máxima de 32 graus. Inocência tem mínima de 15 graus e máxima de 31. Em Água Clara, a mínima é de 14 e a máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 15 graus. Música Obrigado.